É uma métrica diferenciada. Agora, sobre os votos serem fiéis ao prefeito, gente, o Alain Brandão é só o relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviada pela prefeitura e que está tramitando muito bem lá. Vamos mostrar aí, por favor, Nájila, a transição, a transição de governo Rafael para Temistocles. Roda! Eu sempre acreditei que o Rafael poderia ser um bom governador. Ele está bem no conceito da população do estado do piano. E tem um vice que qualquer um gostaria de ter, com muita tranquilidade. Amadeu? Aí, então, Temistocles, no governo... O João Mátis não perde um flash, né? E o Georgiano Neto está completamente careca. Será uma homenagem ao Franzé? Fechou com o Franzé aí? Cadê a imagem? Volta aí a imagem para a gente confirmar. Eu acho que é um implante. Não fez ainda, vai fazer. Cadê o Georgiano? Tem que raspar para fazer, é? É. Cadê ele aí? Cadê? Ah, é! Eu acho que é implante. É implante? Eu acho. Que ele vai fazer, né? É porque tem que raspar para fazer. Você lembra do... Doutor Paulo Márcio? Não, do... O Águia vai entregar... Todo mundo. Todo mundo que fez. Continua. Continua mais um pouquinho, né? Ele vai falar. O outro deputado, o deputado Evaldo. Evaldo fez também? Fez. Fez. Eu não sabia. Eu acho que fez. Ele tem uma cabeleira bem vasta mesmo. Então, vamos lá. Evaldo, Paulo Márcio. Quem mais, Ari? Tem um que eu não posso falar, se eu perco meu emprego. Parou. Acabou o assunto. Não, mas é só político. Não, acabou. É só vale político, Ari. O que é isso? Está errado. Olha, já tem uma reação da assessoria de imprensa da Vani Queiroz. Por segredo de hoje. Responde, Ari. Vai lá. Gente, é o seguinte. Não, espera aí. De seu 2 e o Zina Santana vai ficar com a gente. Gente, tem que ver com o secretário João Henrique Souza. Lá, dá sempre plano. Não comigo. Mas gostamos dessa confusão. Você. Fale por você. Claro. Só eu. Falei que a região era boa. Todos os Santos e o Zina Santana. Na hora que a Cíntia falou. Eu falei. O Zina Santana e todos os Santos. Olha, minha gente. Sabe trabalhar. Nós estamos... Já estamos ok? Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o senador Marcelo Castro. Olá, senador. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Anania, Cíntia, Marcos. Estou à disposição. Um prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar... Antes de começar o assunto... Não, não. Só falta um plano de cabelo. O resto... Aí... Olha... O senador começou... Entrou...